Oh, 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 hey, hey. Era o Bruno, era o Bruno. Bruno. Ai, o que é isso, 2017? Eu já instalei aquele seo jogo maneiro, aquele jogo do Jason. Do Jason, hein. Você pode jogar, é realidade virtual. Mas eu não tenho mocos. Você vai ver quando você vai jogar. Eu meio que, vamos dizer, é um hack game. Mas não se preocupe, não vai acontecer nada. É só realidade, é só você apertar um botão ali e pronto. Tô indo embora, hein? Caraca. Às vezes meu... Meu... Meu primeiro é malucão. Mas acho que agora eu vou jogar. Deixa eu ver. Aqui. Aqui. Aperte esse botão pra entrar na realidade virtual. Mas não tem como. Meu primo é muito maluco, velho. Eu não tenho um óculos. Mas eu vou clicar. Ih. Oh, oh. Não! Jovens no acampamento. O que pode dar de errado? O que pode dar de errado? O Jason. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, era o Bruno. Era o Bruno. Ai, ai. Quem é você? Eu sou seu amigo. Ai, mas eu... Peraí. 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 Eu tô dentro do jogo. Que jogo que é, cara? A gente tá numa... Aqui tá o Jason. O Jason. O cara de um machadão. Mas como assim? Mas eu tava na minha casa. Não, você não tá em casa. A gente tá no acampamento. Eu só... Cara, vamos logo. É melhor a gente ir. Cadê ele? Cadê ele? Parece que ele foi puxado. Sangue? Como assim? Meu Deus. Ele tá morto. Não. Não, 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 não. Ele tá morto. Calma aí. Como? Como assim? Ele falou... Jason. Então, meu primo tava certo. Ele botou... Ele botou realidade virtual, mas eu não tenho óculos. Eu ainda não entendi. Tá, meu Deus. Agora eu tô ficando muito assustado. Tá. Eu tô ficando muito assustado. Mano, o que que o meu primo fez? O que que o meu primo... Fez? Não. Não, 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 não. É o Jason. É o Jason. O que que o meu primo fez? O que que o meu primo fez? Ai, quebra esse troço. Meu Deus. Meu Deus. Ele não deve ter falado pra ele testar esse jogo. Calma aí que eu acho que... Se aqui é realidade virtual, deve ter algum carro, barco, mas eu acho que precisa de... Como é que fala? Eu não me lembro. Ele ainda tá ali. Eu não deve ter falado. Ai, corre, 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 corre. Eu passei de gasolina. Um, não sei, combustível, algo assim pro barco. Uma casa, uma casa, uma casa. Calma aí. Eu tô assustado. Eu tô muito assustado. Ai, meu Deus. Calma aí que eu tô muito assustado. Ai, ai. Eu tô sentindo. Mas eu vou ter um barulhinho aqui. Ai, não sei. Não pode ser aqui. Não dá. Toma, tá assustado. Eu tô assustado. Não dá. Eu preciso pegar aquele barco. É, eu acho que é a única coisa que o Lá tem aqui, né? Eu não sei. Calma aí. A janela tá aberta, é claro, tá? Pera aí. Vê esses baús aqui que tem. Um barco. Tá, só tem uma flecha, né? Que nem no jogo. E aqui. Combustível. Pera aí. Eu acho que o combustível é lá pro... Barco. Tá, então eu tenho que ir pra lá, né? Eu tenho que ir pra lá. Caralho, cara, eu sou muito esperto nesse jogo, véi. Sou muito esperto. Eu sou muito esperto. Ai! Ai! Ai, ai, ai. Corre, corre. Ai, não dá, não dá. Ai, não dá. Ai, ai. Ai, ai. Ai, não dá. Ah, porra, 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 porra. Ai, ai, ai. Ai, tá sangrando, não dá. Tá, eu tenho que botar aqui. Eu tenho que entrar aqui. Ai, como aí? Ai. Tá, bota aqui. Bota rápido, rápido. Ai, não. Ai, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, tem que ir rápido. Vira, vira, vira. Vai, 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 vai. Eu vou safar. Eu vou me safar, vou me safar. Ai. Será que dá pra vir daqui? não, 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 ele tá vindo, ele tá vindo, tá, eu tenho que correr, eu tenho que correr, eu sei que ele anda na água, acho que, aqui já é fora do acampamento, eu acho que eu vou parar aqui, tá, eu acho que aqui já tá bom, eu não sei, peraí, ai, ai, como assim, ah, não, eu morri, eu tô na minha casa, ah, então só foi um jogo, graças a Deus, era só ver realidade virtual, ah, mas agora eu vou na casa do meu primo agora, porque eu vou matar ele, eu vou matar, eu vou matar ele, 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 eu vou matar ele,